É o item de número 3, relativo ao reajuste tarifário anual de 2018 da Celesc Distribuição, a vigorar a partir de 22 de agosto de 2018. Diretor relator, Sandoval Feitosa. A Celesc Distribuição S.A. é concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica que atende cerca de 2,9 milhões de unidades consumidoras no estado de Santa Catarina, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de R$ 7,5 bilhões. No processo tarifário de 2017, as tarifas da Celesc foram, em média, reajustadas 7,85%, conforme consta da Resolução Homologatória 2286 de 2017, que aprovou o processo tarifário. Em 16 de julho de 2018, o processo foi a mim distribuído. Em 8 de agosto de 2018, a Superintendência de Gestão Tarifária SGT consolidou o cálculo do reajuste tarifário da Celesc na nota técnica 190. Nesse mesmo dia, encaminhou, via correspondência eletrônica, ao Conselho de Consumidores da Celesc as planilhas finais de cálculo do reajuste tarifário anual, hora proposto, conforme dispõe a Resolução Normativa 652 de 2015, que aprovou a revisão dos submódulos 3.1, 8.2 e 10.2 dos procedimentos de regulação tarifária ProRet. É o relatório. A Procuradoria já se manifestou. O reajuste tarifário anual da Celesc proposto conduzirá a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 13,86%, sendo de 15,05% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de 13,15% em média para os consumidores conectados em baixa tensão, conforme tabela 1 a seguir. O efeito médio de 13,86% decorre do reajuste dos itens de custos de parcelas A e B, contribuindo para o efeito médio em 8,86%, da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste tarifário para compensação nos 12 meses subsequentes, levando a uma variação de 7,48%, e, por fim, da retirada dos componentes financeiros aprovados no reajuste de 2017, contribuindo para uma variação tarifária negativa de 2,48%. No gráfico a seguir, é detalhado o efeito de cada uma das contribuições por componente. A tabela 2 apresenta os itens de custo que conduziram ao efeito médio. Nesse caso, a parcela A, contribuindo com 81,42%, e a parcela B, parcela gerenciada pela distribuidora, 18,58%. Os custos da parcela A representaram um incremento de 8,49% na composição do índice de reajuste tarifário. O valor total dos encargos setoriais corresponde a um efeito tarifário médio de 4,68%. Destaca-se o aumento do orçamento da CDE-Uso, advindo da utilização dos valores das cotas anuais da CDE para o ano de 2018, constantes da proposta de abertura de audiência pública 37 de 2018, que contribuiu para um efeito médio de 4,07% no atual reajuste da Celesc. Aqui valem os comentários já realizados no voto na deliberação do processo tarifário anterior sobre a utilização da previsão da CDE-Uso para este processo tarifário. O valor dos custos de transmissão correspondeu a um efeito médio de menos 1,42%. Destaca-se a publicação das resoluções 2408 e 2409, ambas de 2018, que aprovaram, respectivamente, as receitas anuais das transmissoras e a tarifa de uso do sistema de transmissão para o ciclo 18-19. O custo da compra de energia contribuiu para um aumento tarifário de 5,16%. Contribuíram para esse efeito o aumento do custo unitário da energia de Taipu, provocado pela alta do dólar no período, bem como as tarifas das usinas com contrato de cota de garantia física, homologadas pela Resolução 2421 de 2018. Os custos da parcela B impactaram em 18,58% o efeito médio a ser percebido pelos consumidores nesta proposta de reajuste. Sua variação correspondeu a 0,37% do total do efeito médio a ser percebido pelos consumidores. A parcela a seguir apresenta os parâmetros utilizados para o cálculo da parcela B no atual reajuste. Os gráficos 3 e 4 apresentam a participação de cada segmento de custo na composição da receita da distribuidora, sem e com tributos, explicitando a proporção da fatura de energia elétrica que se destinará ao ressarcimento dos custos de compra de energia, transmissão e distribuição, além do pagamento dos encargos setoriais e tributos. Quanto aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, destaca-se a conta de compensação da variação de valores de itens da parcela A, CVA em processamento de energia, com impacto de 11,17% a CVA em processamento, a CVA em processamento com impacto de menos 3,06%. A receita proveniente da aplicação dos adicionais das bandeiras tarifárias amarela e vermelha e dos repasses da conta bandeiras no período contribuiu para que a tarifa da Celesc não sofresse aumento adicional de 4,15%. O gráfico 5 demonstra a evolução da tarifa B1 residencial da concessionária a partir da segunda revisão tarifária ocorrida em 2008, acumulou, neste caso, 97%, e as variações do IGPM e IPCA, 71,02% e 77,82% o IPCA no período. No gráfico aqui é demonstrado que os valores acumulados da tarifa, neste caso em particular, diferente da grande maioria dos reajustes aprovados, ficaram acima da variação do IGPM e do IPCA. Quanto à variação, à subvenção da CDE para descontos tarifários, o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE. A Celesc, em relação às competências de agosto de 2018 a julho de 2019, é de R$ 53.479.104,27. Esse valor já inclui o ajuste da diferença entre os valores previstos e os realizados entre agosto de 2017 e julho de 2018. Passo à leitura do dispositivo. Diante do exposto e da documentação constante nos autos do processo R$ 48.500.0031.50 de 2018, voto por emitir, na forma da minuta anexa, resolução homologatória para homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Celesc, diz, a vigorar a partir de 22 de agosto de 2018, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 13,86%, sendo 15,05% para os consumidores conectados em alta tensão e 13,15% para os consumidores conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso dos sistemas de distribuição, TUSD, e as tarifas de energia elétrica aplicadas aos consumidores e usuários da Celesc. Estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão ditas de uso exclusivo. Aprovar os valores da previsão anual do encargo de serviço do sistema, ESS, e do encargo de energia de reserva, EER, e, por fim, homologar em R$ 53.479.104,27, o valor mensal da conta de desenvolvimento energético a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, a Celesc, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Desculpe, é o voto. Certo. Em discussão. Bem, aqui, como disse o diretor Sandoval, aplica-se as mesmas considerações que foram feitas no processo anterior. Eu queria só destacar e enfatizar a questão também que ele relatou. Nesse caso, em Santa Maria, não era diferente. Os grandes itens aqui que impactam o reajuste nesse nível, que certamente não nos incomoda bastante ter que homologar reajuste nesse patamar, mas, enfim, é isso que o processo leva. Basicamente, dois grandes componentes. Eu acho que é isso que tem que ser. Ficar atento e prestar atenção o que tem impactado a tarifa de maneira muito significativa. É o custo da energia elétrica. Nós sabemos, em função do regime hidrológico muito desfavorável, isso tem impactado de maneira muito significativa. Aquelas empresas, que é o caso da Celesc, que tem a energia de Itaipu, o fato da energia ser vinculada ao preço do dólar, isso também impacta de maneira relevante, já dependendo do comportamento do dólar, que está presente isso. Claro que aquela questão de repactuar o risco hidrológico lá atrás, e que foi alocado para o consumidor, aquela questão do risco hidrológico, o GSF foi repactuado, o risco hidrológico foi alocado para o consumidor, também foi mencionado que a energia que é oriunda de cota, que esse já é naturalmente para o consumidor, e ela também foi reajustada de maneira importante. Então, toda essa situação adversa do regime hidrológico tem realmente impactado, junto com a questão lá do dólar, em função da energia de Itaipu, de maneira importante, e os encargos setoriais que tanto já falamos. E o custo da energia elétrica é importante, porque aqui tem um efeito que é mais detalhado, lá no próprio quadro que decompõe o IRT, mas depois tem o outro, como o diretor Sandoval comentou, que é os efeitos financeiros. Então, CVA, energia em processamento, é custo de energia elétrica. Então, é aquilo que eu falei anteriormente, tem certos valores, a própria variação do dólar, a gente coloca a melhor estimativa, mas ela pode se comportar diferente daquela previsão, é capturada na conta corrente da CVA, e depois é repassada. Então, aquele efeito financeiro lá, a tal CVA, energia em processamento, é praticamente tudo, estou falando financeiro, também custo de energia elétrica, e em alguma medida tem algum efeito também dos encargos setorais. Então, como temos dito, a parcela A é que tem sido, o impacto dela tem sido determinante desse nível de reajuste que tem sido verificado nas distribuidoras, e em especial, a custo de energia, então, e os encargos setoriais, os subsídios aí dentro da tarifa de energia elétrica. Em votação. Voto com o relator. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora, então, decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Celesc, a vigorar a partir de 22 de agosto de 2018, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 13,86%, sendo de 15,05% para os consumidores conectados em alta tensão e de 13,15% para os conectados em baixa tensão. Fixar a tarifa de uso do sistema de distribuição, TUDE e de energia elétrica, TE, aplicáveis aos consumidores e usuários da Celesc distribuição. Estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como DITs de uso exclusivo, aprovar os valores da previsão anual do desencargo do serviço de sistema e energia de reservas e homologar o valor de 53.479.104,27 reais, que será referente à CDE, a ser repassada, então, pela CCE, a Celesc distribuição, de modo a custear o desconto entrecerado de estrutura tarifária, prosmoite.